Com muita alegria que a cidade de Amantina recebe o Instituto Federal, em especial nesta união entre o Instituto e a nossa Universidade Federal dos Vários, de Gertionha e Mucuri, e também incorporando parte do compromisso histórico do Instituto e da Universidade, que é com a aplicação do conhecimento, nesta união de construir um parque tecnológico para a Universidade ao lado do nosso campus, o campus de Amantina. Portanto, eu acredito que esta união vai produzir novos conhecimentos e uma experiência inovadora, porque nós vamos otimizar recursos e vamos aplicar os conhecimentos e as pesquisas da Universidade e também as pesquisas e os conhecimentos do nosso Instituto, a favor de uma região extremamente importante para o Brasil, que é o nosso área de Gertionha. Portanto, eu estou muito entusiasmado, quero afirmar a nossa parceria, o nosso compromisso, e eu tenho certeza que vai nascer aqui uma experiência que vai servir a todas as universidades e a todos os institutos, porque na ampla maioria das nossas cidades, polos, das magro e micro regiões do nosso país, a partir do esforço do Lula e da Presidenta Dilma, de colocar e equipar essas regiões com a Universidade e com o Instituto, aqui nasce uma experiência que vai otimizar recursos e vai potencializar ao mesmo tempo as duas instituições. Parabéns, tanto à Universidade Federal dos Valos de Gertionha e Mucuri, e parabéns também ao nosso Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia, na pessoa do nosso reitor, Zé Ricardo. Legenda Adriana Zanotto